UHU UM UMA GAPA nononononau sai daqui sai daqui sai daqui caí para baixo do chão pera 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 calma Liza imanere calma ai mas eu to debaixo do chão amigo E aí pessoal, tudo bem, tudo certo, pois é, Dr. Gazzanari trazer para vocês mais um gameplay de Far Cry 3, o segundo episódio dessa campanha extremamente épica E porquê que eu estou aqui, porquê que este javali já está morto, porque eu acabei de descobrir, eu estive aqui durante algum tempo a tentar saber como é que se matava o javali Eu tive de comprar uma arma lá atrás, antes de ir para aqui, só que tipo, eu não equipei, eu esqueci de equipá-lo e eu já não me lembro como é que se equipa Mochila, é para aí alguns, não interessa, e aí eu agora peguei na arma e pronto, já consegui matar o javali E também me deram uma dica, que tipo, não era preciso ter matado com a pistola, eu matei ele à pistola, bastava fazer assim, carregar, ui Carregar no F, e aí, carregando na corte, e falta-me um javali, anda cá sou o badalhogo Alô, amigo, aparece, quebrão, anda cá meu, ah, onde é que ele está, men, ah, eu já vim para aqui Sai, oi, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá cá, boi, ah, dois, vai anda, anda Ah, morre, morre aí, e pronto, e cá está o que a gente estava a precisar, vai, já está, agora vamos atrás desse filho da mãe Não, o que é que ele? Uh, um papô, 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 um papô Oh, bonito É, ele deve, ele deve, ele não está assinando a gente, um peito é um pobre VAMOS LÁ, YEEE, HA, SAI NA FRENTE, CALMA, TEM DE SER PRA QUINH, UUUU, DRIFTA, BORA, O QUE TÁ O JAVELINHO, AH, TÁ LÁ, LAVA-SE UMA BARADA, TAMAS TE INDIREITADO, TÁ LÁ, AH, VAMOS EMPORA, VAI, TEM DE SER UM BARACENHO, O QUE QUE FOI A RODO, A VIZ DEIXANDO A ZONA, AH, TAMAS O QUE É QUE O VIZ, AH, VAI CAGAR, AH, TAMBÉ, NÃO ERA PRA TER AÍ DEMORA, AH, EU ACHO, CALMA, QUE É QUE EU TENHO DE FAZER, AH, ABRI O MAPA, SELECIONO O ICONO, TRANSPORTE RAPIDO, AH, PERA, 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 QUE É QUE É PRA FAZER, AH, ABRE O MAPA, AH, ACHO QUE É QUE É QUE CARREGAR AQUI, IH, UUUU, Onde É QUE A GENTE VEM PARAR, UUUU, CALMA, EU QUERO UMA CAPA, PERA AÍ, PERA AÍ, AH, SÓ TENHO 78, VAI CAGAR-ME NÃO, VAMOS EMBAR, AH, VEM QUE A GENTE SAI D'ESTA PORRA, MANO, 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 AH AH, HEHE, E AÍ MENININHA, BELEZA MANO, UU, TENGANUMA, MUURREN ISPONO, meu shit, a dançar o Harlem Shake ah calma thank you so much calma, vamos fazer o meu encheio shit, aza e de tafum hey 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 skinny uh eh pa, tem um jeito não? um bobbikusa yeah tá a rezar para a árvore buh esta merda ah tá uma minidinha aí ah ela está a apanhar flores a olhar para a parede Calma Mano, como é que tu vai? Calma Ai, que cheirinho Ai, ui, 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 ui Uh Bom tacho, hein Ok, é para ir para onde? Ah, é para ir para ali E aí, mano? Xê, parece um nigga Chinelo bem grande, meu Olha para aquilo Para tudo, mano Calma, calma, não há nenhum carrinho para eu andar Espera, espera, eu quero um carro Quero um carro Quero um carro Olha o macaquinho Anda cá, anda cá Anda cá, anda cá Filha da puta do pau Ok, temos de ir a pé Foda-se, espera aí que eu estou perdido Está bem ali o macaque Vamos atrás, não, não vamos nada atrás E aí, menininha, beleza? Está tudo, então Tan-tan-tan-tan Uh, um papo E aí, Dennis, beleza? Dennis, tenho as plantas e animais Bom, então abri a natureza para a tua vontade Eu vou te ensinar E aí, eu vou te ensinar E aí, lá vamos nós outra vez para aqui Agora, use as plantas que encontrou Para criar duas seringas Ah, temos... Ok, as plantas servem para fazer medicamentos Curso com estas seringas médicas Ok, como é que eu faço isso? Pera, 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 pera Selecione Vamos criar duas Ah ok Ah ok Pô mas já temos uma mala E agora para fazer isto precisamos mais de duas balas Duas balas Dois javalis Está bem vai sai daqui Ah deixa eu estar É um signo de que você é especial Que você tem a soul de um guerreiro Você progressou ao longo do caminho Deixe-me mostrar como adicionar a eles Com cada tatuagem eu vou matar o mestre Você pode escolher aprender habilidades em 3 áreas diferentes Agora eu vou te ensinar o descanso Agora eu vou te ensinar o descanso Agora eu vou te ensinar o descanso Que é só isto? Ah tá bem então Agora eu vou te ensinar o descanso Que é que é para fazer? Complete mais missões Ah vai cagar Aperte espaço Para pular em um inimigo Ah vai cagar não Continue no caminho Ok eu não sei para que lado é que é oh mano Ah Ah Boa ganhei ali uma tatuagem Da tatau Ah Ah Bem está cá com um vibrador ali Foda-se Quero ir para o puro perto do Amanaki Nós temos um dos americanos Vem 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 Oh Ai 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 quase que o matava Anda com essa porra man Ah, sai daqui Man 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 Mano Não era suposto eu só me sentar Eu já to sentado amigo Ah tá Ah tá Ah Man, é, eu quase que eu matava hein mano É tá, eu não consigo olhar para trás Quem está no truque? Rakyat. 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 Isso. Olha, eu aprecio a sua ajuda, mas eu só quero salvar a Lisa e os meus amigos. Meu irmão. Esta é a única forma de lhes voltar à vida. Escreve-se a esta caixa escravo. Eu tenho que salvar eles. Olha o tubarão. E aí, mano? Beleza? Rakyat. Como é que? Não te vais embora, não. Eu quero seguir, hein? Amigo? Amigo? Ah, tá. Filha da puta, homem. Isso é a diferença. Você não está só, meu amigo. Vamos esperar para você começar o ataque. Ah, tá. Outra vez! Ah, o caraças, meu! Sai daqui! Uh! Tá saindo um bocadinho para o velho, hein? Jason. Denis te deu o tato. Agora, você deve lutar. Uh! Vamos lutar! Yeah! Yeah! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai! Ok, é para ir para onde? É para ir para aqui? Ah! Tá ali um gajo! Espera, espera, espera! Uh! Tá ali mais um! Espera aí! Ah! Aquilo já me tava... Uh! Um babó! Já sei onde é que vou seguir! Uh! Vamos já matar esse! GanHafel,man. GanHafel,bananaa! Blah! Ah! também não chegou! Não,não,não,não! Cala-te! Cala-te! Ah! Foda-te! Fudeu, mano. Fudeu, agora a boca ficou centana... Calma-te! Não! Não, 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 não... Não 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 mano mano Eu quero a arma dele AAAH Não 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 vai cagar vai cagar Está ali um porco Espera Como é que nós vamos entrar aqui mano Ah, ah! Perderam-me, foda-pum-ta! Ai, que eu tenho cartas da reina? Ah! Foda-da-pum-ta tá aqui! Fodeu! Ah, vim me enfiar na casada do porco! Mano... Legal! Meu gato, 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 gato... Ah! Ah! No, 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 no! Calma... ohre he e uma capa Não learn, sai daqui. sai daqui! Calma Calma ai mas eu tô debaixo do chão amigo Ai que bugho meu deus Estamos a saltar vai embora WOOOOOO Hehehehehe Mano, mano Ahn Um dos seus amigos foi morto WTF meu Ok Já que a tua outra vez vamos lá matar esse filho da puta É Não sei qual é que vai ser a missão de hoje Espera, não sei que missão é que vou fazer Será salvar a Lisa? Estou vindo Ah ok, é salvar a Lisa, de certeza Onde é que será que ela está? Não, vai cagar o boi Ah toma, já está só banana Já está, já está, já está Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Hehehehehe Ai, cagar o carai Ei Ei Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ah, já estou tanto barco Che, está a dançar aномercheques também Che Já foste, já foste, já foste Calma, calma, calma Ah, agora a porra ficou sério, mano Calma Pau, même, même encheuille Calma Hey! Morre, oh, morreu Morreu Quero dizer Não é que tá com, não é que tá com, filho da puta Calma, calma Ah, tá vendo que não morreu, zóca, né Calma, calma Ah, não tem que morrer Ah, já tem caminhos Pau, muito power, mano Sucesso Uh, vamos Ah, sai daqui Calma, calma Eu quero bolas Eu quero bolas Ui, 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 ui Ups E aí, mano Um nissão de que? Ah, não vi, mano, caga Este gajo deve ser ganho Não dá-se pa, 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 vô Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Não dá-se pa, pa Calma 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 É uma parte da maldita ilha Ainda bem que ela escapou Calma lá, calma lá, não estava lá dentro do computador Eu vou radioar você se ouviremos mais Tenha sua cabeça, Jason A tribo está muito impressionada com você E aí, mano? Calma, calma, calma Tomembrary, você puta, tomembrary Ah, bom O que é isso? É uma história? É uma história 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 Não velho Opa, filho Agora tenho aqui Anda a bate-o, dá-o Vou matar o porco Vamos matar o porco Não me mata-o-os carta cá weん-da acáááááááá Espagado sea o dino Aqui tem*** Espera 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 H episódio Amados Outro Tô É isso aí pessoal, nós vamos ficar então por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Já sabem, se gostaram, favoritem e deem um like. E para quem não é subscrito ainda no meu canal e se quiser continuar a assistir aos meus vídeos... Carregue lá em cima em subscrever. Ai! Ai! Pera, 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 pera! Tô a queimar o cu, pera, pera aí! Não, não era bem eu coer mais os braços, mas tá bem, tá bem. Calma aí, calma aí, eu quero ir, eu quero ir para aqui outra vez. Calma. Eu não acordei agora. Calma aí, mano. Calma aí, beleza. Pá, mesmo na cabeça. Morra aí. Ai. Já tô aqui a cortar a carta para o senhor aí. Ai, o ar. Falou. Falou para você. E se já forem ser inscritos e continuarem a seguir o canal e todos os vídeos e tal. E essas coisas todas. Olha, cartas devem ir e encontrei outra vez. Acho que foi do meu vídeo, mas pronto. Já sabem. É só continuar a ver os meus vídeos dando um gostei. Dizendo o que é que eu devo mudar ou o que é que eu não devo mudar. O que é que tá fixe. O que é que não tá fixe. Comentaram no vídeo. Isso ajuda bastante na divulgação. Quero ir aqui. É que é a ganda ninja. É. É isso, pessoal. Fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.